Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, eu me chamo Pedro, eu tô gravando esse vídeo aqui do sofá de casa mesmo, um vídeo simples, um vídeo rápido, mas na intenção de te ajudar bastante a tirar algumas dúvidas antes de você comprar o Gold Car TV. Se ele realmente funciona, se ele tem mais de 3 mil canais de abertos, fechados e gringos, se ele tem 40 mil filmes e séries e se ele não tem mensalidade, se realmente você paga uma única vez e não precisa pagar mais, tá? Vou passar alguns alertas aqui pra vocês e algumas dicas também em 3 meses utilizando o Gold Car TV e o alerta que eu preciso te passar é logo no começo, porque tem algumas pessoas reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o Gold Car TV. O que que tá acontecendo? Como ele tá sendo muito falado, muito vendido, hoje, se eu não me engano, ele é o mais vendido do Brasil e isso também acaba atraindo pessoas má-intencionadas. Eles clonam o site oficial e na hora que a pessoa compra, ela perde o dinheiro dela, tá, pessoal? Então, pra te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, o acesso ao site oficial pra você ter certeza que você vai receber o seu acesso ali do Gold Car TV, beleza, pessoal? Toma muito cuidado com isso, porque tá acontecendo com bastante frequência. Eu até tinha gravado um vídeo, pessoal, mostrando como que funcionava por dentro, pasta por pasta, tudo direitinho, já tinha bastante gente comentando e tudo certinho e o YouTube derrubou por algum motivo. Eu não sou youtuber, então eu não sei dizer qual política que eu caí, eu fiquei muito doido da vida porque o vídeo deu trabalho, tinha ficado bom. Então, eu decidi gravar esse vídeo aqui pra você que quer saber sobre o Gold Car TV e vamos esperar que ele não caia, tá? O Gold Car TV, pessoal, ele tem sim mais de 3 mil canais extra-abertos, fechados e grinhos, que é bastante coisa, tá? Então, eu que gosto bastante de assistir futebol, gosto de assistir as ligas, esporte, gosto de assistir UFC, tem bastante coisa lá, tem praticamente tudo liberado, tá, pessoal? E pra quem tem família também, tem bastante desenho, tem... A gente sabe da importância que é a gente deixar nosso filho quieto ali assistindo desenho no momento ali que a gente precisa de um pouquinho de silêncio. Tem novela pra quem gosta também. E na aba de filme e séries tem mais de 40 mil filmes e séries. Então, se a gente tiver duas, três vidas, a gente não consegue assistir tudo isso, mas é bom a gente ter ali. Se a gente lembrar daquele filme mais antigo, a gente acordar naquele dia nostálgico, a gente consegue assistir, consegue encontrar. A qualidade, pessoal, é muito boa, tá? Em 4K, então, claro que depende da televisão que você tá usando, do celular que você tá usando, mas se você não tiver 4K, você consegue assistir em ótima qualidade, que é HD, tá, pessoal? Então, a qualidade também é excelente. Agora, um ponto muito importante é a forma que você vai pagar. Por quê? Eu sempre paguei, pessoal, pros antigos IPTVs que eu tinha, em mensalidade, né? Que na maioria das vezes a gente acha que tá fazendo um bom negócio, pagando 40, 50 reais, porque é um valor baixo pra gente utilizar o mês todo. Só que se a gente for colocar na ponta do lápis, a médio e longo prazo, a gente vai economizar muito mais se a gente pagar uma única vez e não precisar pagar nunca mais. O Gold Card TV foi um primo meu que me indicou que ele tava usando e não precisava mais pagar e tudo mais. e eu fui olhando, fui pesquisando, fui vendo como que funcionava, fui na casa dele, vi como que era e eu decidi comprar, pessoal. Eu decidi fazer um teste ali e eu não tenho mesmo mensalidade. Eu fiquei com medo nos primeiros 30 dias de chegar um sinal a mais ali, de eu ter que pagar pra continuar utilizando e não é assim, pessoal. Uma única vez que eu pago, eu não preciso pagar nunca mais e ele é atualizado a cada semana. Então, eles reparam alguma coisa ou outra que é quase que imperceptível, que até agora não travou, não tive problema e eles atualizam mais pra colocar filmes novos, filmes de cinema, filmes antigos. Então, é muito bom mesmo as atualizações a cada semana que a gente percebe ali que muda alguns filmes, tá, pessoal? Então, uma única vez que a gente compra, não precisa comprar mais. Em um ano, bem menos de um ano, acho que seis meses, a gente já consegue pagar todo o investimento porque é barato, é muito barato mesmo o acesso ali pra ter pro resto da vida, tá? Pode ser que eu queime minha língua amanhã ou depois? Pode ser, mas hoje, eu posso garantir pra vocês que é o melhor disparado do mercado. Eu tive alguns que tinham muito problema, principalmente em jogo ao vivo, quando eu tava assistindo, caía e depois eu voltava só depois de 30 minutos. Então, às vezes, a gente pagando baratinho demais, tipo 30, 40 reais por mês, a gente tá fazendo um péssimo negócio. É melhor a gente comprar uma única vez e não precisar pagar nunca mais, beleza? Só lembra que o site oficial tá aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário porque você pode, sim, cair em sites falsificados por aí e depois ainda vim reclamar falando que você perdeu seu dinheiro, tá? Então, deixei tudo mastigadinho aqui pra vocês. Se gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha pra que mais pessoas tenham essas informações valiosas, beleza? Um forte abraço! Um forte abraço!